Agora a gente volta a falar da prisão do homem acusado de ter matado a própria esposa em São Geraldo da Piedade. Inconformado com a separação, ele matou a tiros a mulher. Sandra Maria de Oliveira, de 36 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia trabalhou rápido e prendeu o homem agora à tarde, a quase 200 quilômetros do local do crime. O sargento Micael conversou com a nossa equipe de reportagem. Vamos ouvir. A polícia militar recebeu informações de militares da cidade de São Geraldo da Piedade, os quais noticiaram a ocorrência de um crime de homicídio naquela localidade. Através de uma operação conjunta entre os setores de inteligência da 8ª RPM, bem como da 15ª RPM, esse indivíduo foi localizado no bairro Bela Vista, aqui na cidade de Teoflotone. Segundo ele, ele cometeu o crime contra a sua companheira por motivos passionais e pegou a motocicleta e evadiu, segundo a seguir da cidade de Teoflotone, chegando aqui nesta madrugada. Parece que ele tem parentes aqui em Teoflotone, alguma coisa desse tipo, mas a princípio ele foi encontrado aqui no bairro Bela Vista. Ele relata que a esposa, a companheira dele, por motivos passionais, motivos conjugais, extraconjugais, estaria, como segundo ele, aprontando com ele, motivo pelo qual ele acabou tirando a vida dela. Está aí o trabalho rápido e eficiente da polícia e temos que sempre exaltar o serviço de inteligência onde são traçados todos os tipos de informações calculadas, dados, e isso tudo ajuda e muito, ainda mais com o nosso avanço de tecnologias, então isso ajuda demais da conta ter e manter sempre esses núcleos de serviço de inteligência, tanto aqui, tanto fora, em outros batalhões, em outras cidades, para poder sempre ter o máximo de eficiência, como foi nesse caso. A polícia militar sempre de parabéns, atuando muito precisamente na prisão desses malfeitores. Nesse caso, a mulher que teria, foi morta, foi morta a tiros por ele, fugiu em motocicleta, foi em destino a Teoflotone, segundo informações, escondeu na casa de um amigo, um parente, e a mulher perdeu a vida tão nova, 36 anos.